Olá, meus amigos e meus parceiros de negócio, Daniel Melo falando. Eu tomei a decisão aqui hoje de gravar esse vídeo para falar de um assunto muito polêmico e um assunto que eu sou muito questionado. Por que que só algumas pessoas chegam no topo desse negócio? Para contar um pouquinho da minha história, para que você entenda, faz 10 anos que eu atuo nessa indústria do marketing de rede. E há dois anos eu comecei a ser um estudioso do mercado. Estudei o mercado e tomei a decisão certeira, através de estudos, de entrar numa empresa. Uma empresa com desenvolvimento sustentável, aonde eu pudesse fazer uma carreira e desenvolver a minha profissão. A profissão do profissional de marketing de rede. Só que muitas pessoas não enxergam esse negócio como uma profissão. Elas querem entrar e fazer renda. Querem apenas ganhar dinheiro. E eu não consigo enxergar esse mercado dessa forma. Esse mercado é um mercado de desenvolvimento pessoal. É um mercado de você desenvolver habilidades de liderança. De você ser um pouco melhor a cada dia. Só que as pessoas, o que elas querem fazer? Elas querem antecipar o progresso. Elas querem ganhar dinheiro e não querem se desenvolver. E eu faço uma pequena analogia em cima disso. Uma pessoa que toma a decisão de ser um médico. Ela vai lá e começa a desenvolver uma faculdade de medicina. Ela faz um investimento altíssimo aí em uma mensalidade. Ela faz investimento de tempo. Ela se prontifica durante cinco anos ficar estudando. Sai aí depois de formada. Vai para um hospital para ficar fazendo plantão. Para ganhar aí experiência. E o que ela investiu em todo esse tempo? Além do dinheiro. Além do tempo. Uma coisa chamada crença. Que é o que você precisa começar a investir nesse mercado a partir de hoje. Não existe resultado de grandes profissionais sem progresso. Você precisa melhorar como pessoa todos os dias. Como eu falei lá no começo do vídeo. Há dois anos eu decidi ser um profissional. O que faz um bom profissional? Ele literalmente veste a camisa da empresa. Ele usa os produtos da empresa. Ele estuda o mercado. Ele faz tudo aquilo que tem que ser feito para ele ser melhor a cada dia. Um profissional de marketing de rede. Ele ganha hoje. E tem a liberdade de tempo. Que poucas profissões podem oferecer. Só que eu vejo muitas pessoas. Sabe o que elas querem fazer? Elas querem antecipar os resultados. Fazendo anúncio no jornal. Fazendo anúncio no rádio. E elas não querem buscar que é a base. Eu vou repetir de novo. O desenvolvimento pessoal. Sem desenvolvimento pessoal. Você não consegue trilhar uma carreira. Você pode até colocar muitas pessoas na sua organização. Você pode até ganhar muito dinheiro. A curto prazo. Mas sabe o que significa? Você não terá habilidades necessárias. Para liderar a sua equipe. E ter um negócio sustentável. Eu falo isso com propriedade. Porque de 10 anos. 2 anos eu atuei de maneira profissional. Durante 8 anos eu só patinei nessa indústria. Eu só avisei dinheiro. E o dia que eu entendi. Que o nosso negócio é desenvolver pessoas. Eu comecei a ter um negócio sustentável para a minha vida. É esse o recado que eu queria deixar no vídeo para vocês. Espero que você tenha uma boa interpretação. E faça disso daqui. A sua profissão. A profissão que pode mudar a sua vida. E a história da sua família. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais.